A tabela de jogos da primeira fase do novo Basquete Brasil 2017-2018, NBB, foi divulgada nesta quinta-feira, 21. O Vitória, que terminou em terceiro lugar na última temporada, vai estrear fora de casa contra a Liga Sorocabana, no dia 7 de novembro, uma terça-feira, às 20h, em Sorocaba, São Paulo. A segunda e a terceira partidas também serão longe de Salvador. O time rubro-negro vai pegar o Pinheiros, e o Moji, 9 e 11 do mesmo mês, respectivamente. O primeiro compromisso na capital baiana vai acontecer somente no dia 29 de novembro, às 19h30. O Leão manda os jogos no ginásio poliesportivo de Caljazeiras. Antes do NBB, o Vitória irá disputar a Liga Sul-Americana. Salvador será sede do Grupo C, que além do Leão, conta com estudiantes de Concórdia. Argentina, Malvin, Uruguai, e Guaros de Lara, Venezuela. As partidas acontecerão entre os dias 17 e 19 de outubro, no ginásio poliesportivo de Caljazeiras. Confira os cinco primeiros jogos do Vitória no NBB. 7 de novembro de 2017 às 20h. Liga Sorocabana versus Vitória. 9 de novembro de 2017 às 19h30. Pinheiros versus Vitória. 11 de novembro de 2017 às 14h. Mogi versus Vitória. 29 de novembro de 2017 às 19h30. Vitória versus Botafogo. 7 de dezembro de 2017 às 19h30. Vitória versus Vasco da Gama. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com.br Sou Vitória.